Esse recadinho é para você. Você tem mioma? Quer tratar de uma forma totalmente natural? Aqui está um tratamento natural que pode te ajudar muito. São os extratos fluidos. Os extratos fluidos são as ervas em forma concentrada. Só para você ter uma ideia, o que são os extratos fluidos? Você pega a erva medicinal, transforma ela em tintura, que é a 10%, e o extrato fluido se transforma a erva a 100%. Então, o extrato fluido é muito mais concentrado. Para o seu tratamento, tem que ser o extrato fluido. E esse tratamento aqui leva, pelo menos, de 4 a 6 meses. Se você tem mioma, então, faça esse tratamento que vai te ajudar muito. O que você vai precisar? 100 ml de extrato fluido de perroxo. Vai colocar aqui. 100 ml de extrato fluido de babosa, que é aloe vera. 100 ml de extrato fluido de agudoeiro. Não pode faltar nenhum, tá? Extrato fluido de uxi amarelo. 100 ml de agudoeiro. Essa erva é excelente para mioma. E, por último, o extrato fluido de unha de gato. 100 ml de extrato fluido de uxi amarelo. Você vai tampar. Não precisa colocar na geladeira, que não estraga. E vai tomar uma colher de sobremesa no chá de hortelã ou de erva doce, 4 vezes por dia. E eu também gostaria de indicar, junto com esse tratamento, você tomar a cápsula de cogumelo agáricos, junto com a cápsula de aloe vera liofilizado. Você vai tomar uma cápsula de cogumelo agáricos, com uma cápsula de aloe vera, de manhã, depois do almoço e depois do jantar. Se você quiser comprar esses produtos em qualquer lugar do Brasil e não sabe como comprar, é muito fácil. É só você ligar. 011-2950-2304. 011-2950-2304. E também tem a nossa loja virtual. Se você entrar lá, você pode encontrar este produto e outros produtos também. É só entrar no Empório André Rezende, que você vai encontrar tudo isso lá. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica.